Beleza galera, no vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês como montar a polia do variável polia variável do comando de válvula do Onix 1.0 3 cilindros a dica serve aí tanto para o .0 turbo quanto para o .0 aspirado a gente pegou um carro aqui que infelizmente estragou o motor com 75 mil km rodado o carro dissolveu a correia dentada por conta do óleo errado no finalzinho do vídeo eu mostro qual que é o óleo certo, já gravei em outros vídeos aí falando e por conta disso a correia dissolveu e entrou para o motor inteiro, aqueles pedacinhos de correia esse carro usa a correia dentro do motor, então ela é totalmente mergulhada no óleo e eu queria mostrar pra vocês como montar essa polia passo a passo em alguns carros dá pra abrir e fazer aí a limpeza e montar corretamente em outros carros só substituindo e eu quero mostrar passo a passo esse serviço pra vocês beleza? Vamos trabalhar! pessoal, então a gente desmontou as polias do comando variável aqui do Onix 3 cilindros né eu vou mostrar no detalhe pra vocês aí essas válvulas aqui ó que é encaixada aqui no comando tá, elas estão totalmente entupidas aí por conta da correia ter se dissolvido né esse aqui é o atuador das polias do variável, tem esse pininho aqui, ele aciona a polia então ele deixa passar mais ou menos óleo pra fazer a oscilação aí dos comandos de válvula né tanto faz aí no comando de válvula de admissão quanto do escape né e como a gente desmontou tudo aqui, tava tudo entupido por conta da correia dentada eu vou mostrar passo a passo pra vocês aí que como é que monta essas duas polias do variável que a gente não vai precisar trocar, a gente no começo achou que ia precisar a gente desmontou e viu que não é necessário fazer a substituição delas então eu vou mostrar passo a passo aqui pra vocês, tá bom? pessoal, agora a gente vai montar aqui as polias né já montamos uma, essa aqui eu peguei pra filmar junto com vocês aqui tá, primeira parte é essa daqui ó vocês vão ver que tem uma parte aqui que é maior tá vendo ó, então ele vai dar um encaixe aqui, tá bom? acho que dá pra entender né, essa parte aqui é a maior essas daqui são menores ó, então vai na outra posição não tem como errar aqui tá aqui vai umas travinhas essas travinhas que vocês estão vendo aqui ó é colocada nesse cantinho tá vendo ó, tem mais uma aqui ó ela tem uma molinha né então você vai encaixar essas molinhas virada pra dentro como a gente tá fazendo aí são quatro delas elas tiram a folga aqui da polia né por isso que elas são umas molinhas tem esse pininho de plástico que vai aqui ó vai lá dentro pessoal, tá vendo ó e aí por cima vai uma molinha e um pininho ó espécie de um pistãozinho né esse aqui vai travar a polia na posição aí ele vai encaixado bem aqui ó quando a gente encaixar a segunda parte aqui a gente vai encaixar aqui ó tá vendo ó e aí ele trava ó ele não vai se mexer, tá vendo quando der pressão de óleo aí claro que ele vai ter o movimento né aqui ainda vai os parafusos de fixação vai de baixo pra cima ó lá na parte de trás aqui a gente vai parafusar a rosca tá aqui na parte de cima né então a gente vai colocar todos os parafusos uma outra dica são dois parafusos de um jeito e dois de outro ó quando o Márcio tá segurando um eu tô segurando outro ó tá vendo esse aqui tem uma cabecinha aqui tem dois desse e dois desse esse que tem a cabecinha aqui é oposto a esse aqui ó tá então vocês estão vendo esses pinos aqui ó onde vai colocar da mola daqui a pouco vocês vão entender você vai colocar oposto a ele tá vendo aí dois vai ficar com a cabeça aparecendo dois não vai ficar com a parte do fundo aqui aparecendo aí pessoal aqui a gente vai encaixar agora os parafusos aqui por cima depois eu viro ao contrário vocês vão entender melhor aí a posição né são parafusos torque né são quatro parafusos torques aqui que vedam a polia né que fecham essa polia aí esse é o lado que vai ficar os dois parafusos para fora né o fundo do parafuso e esse aqui são dois que não e aqui vai a mola aí que vai ser colocada agora então gente essa mola aqui é o que faz o retorno aí da polia né então essa mola ela é travada aí nesses pinos tá vendo ó a gente vai ter que encolhidinha nela aqui show tá vendo pessoal já tá encolhida agora a polia além de ter a trava dentro lá que vocês viram com aquela molinha aquele pistão tem essa outra mola aqui para segurar apenas uma posição né principalmente na hora da partida aí né pessoal aqui a gente vai montar a válvula né agora essa daqui é a válvula que libera o óleo é para o comando variável funcionar né a gente limpou bem a sujeira que estava né essa daqui a gente já limpou já soprou bastante aqui como vocês podem ver ó já deixamos até um tempinho aqui no descarbonizante e aqui funciona como pessoal aqui vai a mola internamente vou colocar a mola aqui vou montar com a mão só aqui só para vocês verem o pino ó o pino tem um encaixe aqui da mola então você vai encaixar aqui ó deixa eu fazer direitinho aqui ó ó ó pessoal desse jeito ó movimentando aqui vai a válvula né eletrônica que movimenta esses furos aqui para liberar o óleo ou vedar né e aqui a pressão para onde vem o óleo aqui também tá então é desse jeito que vai lá no carro agora a gente vai encaixar na polia tem as travas aqui para fixar na polia já mostro aí para vocês então vamos lá pessoal aqui ó tem um guia no plástico vou virar aqui para vocês ó acho que dá para ver aqui pelo fundo né cadê aqui ó pessoal tem o guia e aqui dentro também tem o guia ó lá acho que dá para vocês verem né deixa eu enxergar mais perto aqui ó tem o guia então tem posição para você colocar essa parte de plástico tá a gente vai virando aqui ó ela só vai entrar em uma posição ó tá vendo ó lá se você tentar virar você não vai conseguir acho que agora dá até para ver melhor né ó lá olha o guia ali aí colocou aqui a gente vai encaixar agora essa trava essa aqui é a a válvula do outro né da outra polia a gente está fazendo aqui é uma a outra já praticamente está pronta só falta encaixar essa trava também e aqui ó pessoal é uma travinha você vai apertar e vai encaixar lá dentro pronto tá montado a polia do comando variável pessoal vou mostrar um outro carro aqui que também usa polia de comando variável que é o Cruze 1.8 né essa semana aí a gente já postou um vídeo aí mostrando passo a passo a gente montando um motor desse esse aqui não foi o motor completo que deu defeito foi apenas o cabeçote né então a gente removeu aqui e eu queria mostrar para vocês ó a polia do variável do Cruze já não dá para fazer esse mesmo serviço que a gente fez aí do Onix né porque ela é lacrada galera ela não tem abertura a polia é totalmente lacrada então se der pau o que você vai ter que fazer comprar uma polia nova que é bem bem caro né a sorte é que do Onix ali as duas estavam totalmente entupidas mas dá para abrir e fazer o reparo por isso que eu quis mostrar para vocês infelizmente em alguns carros não dá para fazer o reparo né essa daqui galera já é uma polia nova que a gente vai pôr em outro Cruze eu só quis mostrar aqui para vocês nem é para esse é para o outro Cruze mas está vendo ó essa daqui é lacrada não tem como você abrir a não ser se você corte dá a impressão que se eu soltar esses parafusos aqui que eu estou mostrando para vocês ela vai abrir mas não vai tá galera a abertura é aqui dentro a parte onde tem o desgaste tá então se der problema entrar sujeira porque você tem que tomar muito cuidado com óleo né para não deixar entrar sujeira porque se der sujeira e a polia começar a fazer barulho é necessário fazer a substituição em alguns carros né no Cruze é um exemplo deles eu só queria mostrar um outro GM aqui também para vocês mas é só um erro de montagem que eu queria ver se o pessoal percebe logo de cara esse aqui é um carro que eu ia fazer uma revisão geral né as buchas aqui da barra estabilizadora é um Corsa Classic as buchas da barra estabilizadora totalmente destruídas aí né mas eu que mexeram já nessa suspensão dá para ver né eu queria ver se o pessoal descobre aqui o que está de errado aqui ó vamos ver se o pessoal vai descobrir antes de eu falar montaram um negócio aqui totalmente ao contrário aqui já conseguiram ver alguma coisa aí pessoal então vamos lá pivô galera o pivô desse carro não é por cima aqui ó do braço oscilante uns chamam isso aqui de bandeja mas o certo desse modelo do Classic é um braço oscilante o pivô vai aqui dentro galera não por cima aqui ó que é a barra estabilizadora colocaram o pivô e parafusaram aqui por baixo né olha só difícil ver isso tá galera isso aqui foi um erro bem de principiante mesmo olha aí pessoal chegou uma ferramenta nova o que será que é hein vamos abrir que eu vou mostrar aqui para vocês acabou de chegar da loja do mecânico e pensa numa coisa que eu gosto de abrir é uma embalagem aqui de ferramenta não tem coisa mais gostosa todo mecânico sabe disso ferramenta nova dá até dó de usar aí pessoal um kit de ferramentas de fasagem para o motor GM 1.0 12 válvulas 3 cilindros um kit da Raven vem nessa maletinha aqui show né vou abrir aqui para mostrar para vocês o que vem nesse kit olha aí pessoal vem todas as ferramentas que a gente precisa ali para fazer a substituição da correia dentada do motor GM 3 cilindros ela é banhada em óleo então ela é mergulhada dentro do óleo você precisa desmontar muita coisa para ter acesso a ela e precisa ter o kit de ferramentas para você colocar o carro no ponto sem esse kit aqui não tem como você colocar esse carro no ponto logo logo vou fazer um vídeo mostrando a ferramenta em uso utilizando ali no motor que a gente está fazendo aqui aí eu mostro para vocês aí passo a passo como utilizar essa ferramenta código dessa ferramenta quem quiser saber 1-13-15-02 tem lá na loja do mecânico pessoal o óleo certo aí para o Onix tá e para o Cruze também tá tem que estar escrito Dexon vou tentar mostrar aqui ó Dexon tá se não tiver escrito isso na embalagem você pode comprar um óleo acedelco e colocar no carro e está errado tá pessoal o Onix 1.03 cilindros usa esse óleo e o Cruze também só que o Cruze em vez de ser o 020 é o 530 e se o carro for turbo se for o Onix for turbo também é 530 escrito Dexon aqui ó em verde tá pessoal usa esse óleo aqui para não ter dor de cabeça aí não acontecer o mesmo que aconteceu com esse motor logo logo eu vou mostrar passo a passo a montagem desse motor em outro vídeo aí para vocês com todos os detalhes para quem nunca viu esse motor 1.03 cilindros aberto e o que mais tem ali dentro tá bom se você gostou dá aquele joinha se inscreva no canal se você não for inscrito siga a gente lá no Instagram sempre tem novidades lá no Instagram e até o próximo vídeo galera falou Tchau 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 Tchau